Tá, vamos lá Eu peguei essa frase de Tiago Ah, tá, contextualizando É uma palestra que eu vou fazer na faculdade Para pessoas que possivelmente nunca ouviram falar de Ayurveda Então a gente vai voltar para Ayurbeide aqui, tá bom? A gente já falou sobre várias coisas avançadas hoje Mas vamos voltar para Ayurbeide aqui Então eu gosto dessa frase que diz que na ordem natural da vida Existe um limite e é necessário que ele seja reconhecido como válido E essa frase se encaixa muito no contexto que eu vivo No contexto que muitas pessoas ao meu redor estão vivendo E que são as pessoas que vão assistir a palestra E é o estilo de vida que a gente vive A vida, as noites viradas, estudando Dormir além das dez e acordar muito cedo ou muito tarde E sempre com horários irregulares No final de semana os horários são mais bagunçados Não existe um limite, não existe uma rotina Que poderia ser benéfica Então é importante que a gente dê Um reconhecimento para esse tópico E aí Essa exposição é para todo mundo da faculdade de nutrição Ou é mais para o pessoal? Para quem quiser São oito cursos de saúde Tá bom, manda ver por favor Tá Bom, vamos lá Então, para falar sobre Para falar sobre essa conexão que a gente tem que ter Com essa atenção que a gente tem que ter, na verdade Sobre o nosso tempo O Ayurveda tem esse conceito de Yurita Que é uma ordem natural, uma lei cósmica Ou um pulso natural, um biorritmo Que são, que consiste, na verdade, nos ritmos biológicos Na dança, na conexão entre os ritmos biológicos externo e interno E também, bom, e nos termos mais ocidentais A gente pode citar ciclo fiscariano Os batimentos cardíacos Os movimentos de inspiração e expiração São exemplos de pulsos de biorritmos Que a gente pode observar no dia a dia E... Ah, pronto Vamos para frente Curtiu o R com o pontinho baixo, hein? Vamos lá Aham Bom, então No Ayurveda também Existe, tem Para a gente, existe o conceito Para a gente construir uma saúde Considerável A gente precisa observar esses três 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 Aspectos aqui Que São Malas, Agne e Nidra Que Pronto E aí Esses três aspectos Todos esses três aspectos Eles precisam estar alinhados Com esse biorritmo Com esse pulso natural Para que a gente tenha um nível de saúde Uma saúde adequada Uma saúde É, adequada É uma boa palavra Eu já ensaiei essa palestra Umas cinco, seis vezes Nunca sai igual Mas vai lá É Você vai explicar Cada um desses aspectos? Ok É, eu vou passar bem por cima Para também não Tá Não tomar muito tempo aqui Você fala assim Eu vou falar sobre esses três aspectos Porque senão a pessoa pode ficar meio que Ué, mas ela não tá explicando Sim, sim, sim Vamos chegar lá Pronto Então o Agne Ele é vulgarmente conhecido Popularmente conhecido Como fogo digestivo Mas na verdade O Agne Ele fala mais sobre capacidade metabólica Não só considerando o trato gastrointestinal Mas sim todas as nossas células Então todas as nossas células Elas fazem digestão Então o Agne Ele considera a capacidade metabólica Do corpo inteiro De um sistema inteiro Mas falando Num sentido mais grosseiro Mesmo do trato gastrointestinal E da capacidade digestiva Uma coisa que a gente tem que considerar Para Tomar como cará Mas uma boa saúde É Como está o meu Agne Então para observar Na verdade O estado de saúde É importante considerar Como está o meu Agne Antes de se alimentar E depois de se alimentar E aí tem as perguntas Que a gente pode fazer Que são Quando eu vou comer Eu estou com fome E não só com vontade de comer Enquanto eu como Eu me sinto bem Eu continuo sentindo apetite Durante a refeição E sento desconfortos digestivos E depois que eu comi Eu tenho sono Cansaço Poco de energia Queimação Ou gases Ou qualquer tipo de desconforto Então Essas são perguntas Que devem ser Observadas Na verdade Devem ser observadas Enquanto a gente Fala sobre Agne Aqui dentro Do aspecto do Agne Ótimo O outro conceito Pronto Então Aí é isso O Agne Ele transforma O que não sou eu Em Eu Então É importante Que a gente Faça ingestão Digestão Assimilação E depois Excreção E aí a gente Chega no conceito De malas Que são Resíduos metabólicos Que dão pressão Pressão para o sistema Com prazo de validade Enxuto Então Então Esses resíduos metabólicos São urina Fese Suor Menstruação Que precisam sim Ser excretados Num período de validade Pequeno Porque senão Eles vão fermentar O sistema E isso vai dar problema Depois Que a gente não Fira esse resíduo Só Assim Para um público Não ayurvédico Você botar Menstruação Ok Para um público Ayurvédico Era melhor botar Menstruação Entre parênteses Porque a gente Traz a menstruação Para esse contexto Dentro do Ashwini Mas do ponto de vista Acadêmico A pessoa vai falar Não Esse daqui É um padato Não sei o que E etc Ok Então Dependendo de que Para quem você for falar Você colocar a menstruação Assim Como Um resíduo metabólico É aceitável Tá Beleza Então De forma mais pedagógica Do que mais acadêmica Para falar com indiana A gente tem que tomar Um pouco de cuidado Com essa palavra Nesse lugar Tá bom Pronto Então Esses resíduos metabólicos Eles precisam ser Recretados aí Nesse período Curso Para que não Permita o sistema Não fique muito tempo ali E cause Algum tipo de Desautificação Falta das palavras Pois é Não tem problema Tá E aí O nosso Co-ocidental Se chama de Contaminação Contaminação Vai ser uma palavra Menos trágica Tá bom Pronto Nidra Eu tenho que mudar Essa foto Com a resolução Bem feia Tá Nidra Aí a gente chega No contexto De Nidra Que é Vulgarmente conhecido Como sono Eu não tenho até Aquele yoga Aquele estilo yoga Yoga Nidra Que traduzem como Yoga do sono Mas na verdade É sobre Redituição metabólica Rejuvenescimento Então A A pergunta Que eu devo fazer Na verdade Para considerar Uma redução metabólica Um rejuvenescimento Não é Quantas horas eu durmo Mas sim Se eu sou saudável Dormindo Às 22 E acordando Às 6 da manhã Por exemplo Ou se quando eu durmo Eu acordo Me sentindo bem É paralisada E aí Entra O que eu estava falando Antes Sobre o nosso estilo De vida Porque a gente Acha que dormir 8 horas Vai suprir Todas as nossas necessidades E vai ser saudável Dormindo 8 horas Independente Se eu vou dormir Se eu passo a noite Acordada Eu vou dormir 5 da manhã Ou se eu Nem durmo 5 da manhã Sei lá Ou então Durmo das 10 Às 6 Então De acordo com a Ayurveda A gente precisa dormir Quando o sol se põe E acordar Uma hora Mais ou menos Antes do sol nascer Para que Aqueles resíduos Metabólicos Que eu estava falando antes Sejam devidamente Empurrados Para serem jogados fora Para o caminhão do lixo Passar Para quando o caminhão do lixo Passar A gente conseguir jogar fora Os resíduos E o que O que traz Esse caminhão do lixo Na verdade É a luz solar Então Meio que Quando está surgindo Os primeiros Indícios ali De luz solar Nosso corpo Entende Que é para começar A fazer A absorção de resíduos E aí Quando Aquele revitalizado Ali está de propósito Está de propósito Ok Então Isso não é de acordo Com as normas Do português Se você for Botar isso na apresentação Era bom você botar Ele em itálico Ok Mas Não tem nada Com a BNT Nem nada Ok Outro aspecto Mais pragmático É Cuidado com essa história Tá Uma pessoa que nunca Escutou de Ayurveda Antes Para você falar Que ele tem que cagar Antes do nascer do sol Ok Já é Too much O que você está Jogando na cabeça Da galera De bigorna Dá uma editada Nessa versão E joga alguma coisa Tipo assim Que acordar O mais cedo possível Tá Porque senão Fica muito OVNI Na cabeça da pessoa Tá bom Tá Beleza Então O que é importante Acordar o mais cedo possível Para Para a gente fazer Porque o corpo entende Quando a primeira luz Do dia As primeiras Vestiges Ali de luz Que é para fazer absorção Para fazer Anabolismo Para construir Para Para construir Não Para quebrar moléculas E aí Quando a gente Troquei Catabolismo Para quebrar moléculas E aí É importante Que a gente Acorde mais cedo possível Para jogar fora Aqueles resíduos Que estão lá Que estão produzidos Durante a noite Para que eles não fermentem Muito tempo Dentro do nosso corpo E a gente não Produza nenhum tipo De Intoxicação Qual foi a palavra Contaminação Isso E nem usa Muita ideia Assim de fermentar Que a pessoa vai perguntar Ah, mas como que você sabe Vai fermentar Você fala assim Gás passa Você fala assim Vai vazar Gás do intestino Para Porque isso você consegue Falar ocidentalmente Você está falando Para um público ocidental Então você tem que usar Palavras Que não vai ser Viajandão New Age Para aquele público Entendi Mais fermentar Considerando as bactérias Fazendo fermentação Então ele vai falar Qual é o artigo científico Que você tem Para falar isso Entendeu? Aí você vai ter que ter Um artigo científico Para falar isso Quando você fala Do tipo Ah, aquele gás Vai passar Pela membrana Do intestino grosso Para o estômago De volta Vai ser mais fácil De você arranjar Um artigo Sobre isso Tá Beleza Então Pronto Então durante o dia Nosso corpo vai fazer Catabolismo E vai entender Que é para absorver Como essa analogia Aqui da garrafa Enchendo Quando a garrafa Está enchendo Significa que Quando a garrafa Está esvaziando Significa que O corpo Está fazendo catabolismo Quando é que enche Quando a gente Está dormindo Fazendo restituição Metabólica E aí o corpo Entende Quando a gente Está deitado Que é Na verdade Quando a gente Deita É o gatilho Que o corpo Recebe Para começar A fazer Anabolismo Para começar A fazer Restituição Metabólica E rejuvenescimento E esses lágras Eu sugiro Você botar Em cima da palavra Absorção Malor Em cima da palavra Excreção No sol Embaixo da palavra Anabolismo De uma pessoa Dormindo Embaixo da palavra Catabolismo Uma pessoa Trabalhando Tá Obrigada Pronto Passamos E aí Considerando Eu não consegui Fazer um link Muito perfeito Aqui não Mas vá lá Paciência Considerando O Excreta Também O Vegas Pode entrar Como excreta Uma parte Eu acho Que assim Você entrar Nesse tema Ele é uma outra palestra Mas eu encaixar Considerando O estilo de vida Que a gente vive Também Passar o dia inteiro Pensar O dia inteiro No ar-condicionado O dia inteiro Vendo aulas Positivas Você já julgou Uma quantidade De informação Fora da caixinha Na cabeça Da pessoa Que é suficiente Para você abrir Para perguntas Esse tema Você pode deixar Como um tema Você tem um número X de hora Que você tem que falar Ou você fala O quanto você quiser Não Eu falo O quanto eu quiser Você deixa Esses slides Como um lugar Você coloca Alguma pergunta Antes desse Ok E aí você pode Deixar isso Como um tema Que você vai falar Ou não Porque o caos Já pode estar Na plateia E você já No tempo de Vegas Talvez seja assim Uma avalanche Na cabeça Da pessoa Você acha? Nem falei muita coisa Você que vai ver Tudo bem Mas você criou Um ambiente Para checar Com a plateia Se aquilo Que está na tua cabeça Já está Uma loucura Um circo Pegando fogo Ali na plateia Tá Então eu continuo Aqui ou paro Pode Porque eu vi Tá E aí considerando Também O estilo de vida Que a gente vive Que é o espaço O dia inteiro Aqui no ar-condicionado Sentada Vendo aula Ou então Fazendo Autoria A gente precisa A gente precisa De vez em quando O corpo Na verdade Ele dá sinais Que ele precisa Ele precisa fazer alguma coisa Como Eu sei Que pode Espio Tosse Preguiçar Bocejar Vontade de fazer Chiqui Vontade de fazer cocô Basicamente Tudo aquilo É tudo aquilo Que um bebê faz Antes de ser deseducado Com as regras De etiqueta social Colocar o quote Aqui Namastê Ok Nesse momento Era bom Que você não botasse O ejacular No meio dessa história Porque evita Evita ser mais um tema Ali E eu sugiro você Botar Nesse caso As necessidades Fisiológicas Imperativas No título E o vegas Embaixo Ok Fica menos Se você estiver falando Para um Coloque o dia e o vega Daí você joga O sânscrito em cima É que eu estava Seguindo o padrão Dos outros Coloquei o nome Mas tudo bem Eu vou mudar Os outros Você possa botar O português No topo E entre parênteses A palavra Em sânscrito Certo A pessoa vai ler E ela não vai ficar Ai meu Deus Ai não estou entendendo nada Cria um lugar Mais amigável A exposição Para este público Então Tudo aquilo Que o bebê faz Antes de De ser Educado Deseducado mesmo Literalmente Algumas necessidades Algumas E o que O que são isso O que são Essas coisas Que o corpo Quer fazer São pressões elétricas Que podem dar Público no sistema Se não forem Devidamente Se não acontecerem Devidamente Na hora que o corpo Quer Porque não é na hora Que eu quero É na hora que o corpo Quer fazer Então É importante Que Algumas delas Não sejam Suprimidas Eu gostaria Que o processo Dessa parte Da exposição Levasse Esse ponto A o cocô Ou xixi Por que eu estou Falando isso Gente Porque se vocês Não fizerem cocô Na hora que o seu sistema Dizer para você Fazer cocô Se não fazer xixi Isso vai gerar Problemas Nervosos No teu sistema O sistema Mandou uma descarga Você pode dizer lá Que o cocô Tem uma pressão De quase 12 De mercúrio Que é mais ou menos A pressão Que teu coração Faz para você evacuar E você não faz Essa pressão Essa pressão volta Pode dar problemas cardíacos Isso você consegue Falar ocidentalmente Ok A melhor vega Para você amarrar Nessa tua palestra É o A pressão Que o intestino Mobiliza Para você fazer cocô E você negar ela Tem pressão De gás Ali Voltando Dando rebote No sistema Perfeito Tá Então Beleza Foi essa parte Aí eu coloquei aqui Só uma Um dado Aquelas Algumas Não devem ser Outras devem ser Tira isso Ok Você descreve aí Quais são as que Tossir Espirrar E etc Tira o e chocolate Mas todas essas Que você estava citando E tal Você pode botar aí Quais são essas necessidades Fisiológicas Imperativas Textualmente Porque vai ficar um negócio Gigante Mas eu vou organizar aqui Ok Vou ver o que eu coloco Tá Pronto E aí eu trouxe só um dado Que eu tenho que colocar depois A referência aqui Até que coloquei Sobre o que acontece Eu estudo Mais nove vezes Sintomas relacionados Ao coração Foram mencionados Entre as consequências Da supressão De necessidades Aí tem a Ejaculação Aqui Já vou tirar Ejaculação Evacuação Não tem problema Mas ali você já É menos margem Para a pessoa E te encher o saco Numa exposição Que você não sabe Quem é que vai estar Entendeu? Se você estiver apresentando Para a tua turma É diferente Sim É Eu ia até te perguntar É porque Se a pessoa Se der uma pergunta Muito cabeluda Eu não soube responder Em termos científicos Esse slide É um slide perigoso Para você Eu preferiria Que você pegasse Essa parte de vegas E focasse No cocô Tá É uma coisa Que você falou antes E você deixa Um tom Menos estratosférico Você tem um porquê Que você está falando isso Você amarra Isso de uma forma Mais simples Para um Você não está fazendo Uma monografia Ou nada disso Entendeu? Você só está fazendo Uma palestra E a palestra Quanto menos aresta Você deixar aberto Menos cotovelado Você fica levando a dor Pronto Então Aqui Relacionados A essas necessidades Suprimidas E é nosso dever Considerar seriamente Tópico Uma vez que uma epidemia Global de doenças cardíacas Está prestes a acontecer Já vem acontecendo E aí O que eu quero deixar É uma diferença ocidental Dessa frase E aí tudo bem Tá Eu vou checar Eu não sei se foi Se você não tiver Não solta ela No meio dos leões À toa não Tá bom Vamos checar E aí O que eu queria amarrar Aqui Nessa palestra É que o corpo Sempre vai dar um jeito De fechar a conta Então a gente Não tem que levar A vida Como se Eu fosse tomar Um remédio Daqui Eu ficasse doente Fico doente Tomo um remédio Daqui a pouco E vai ficar Tudo bem Mas sim O corpo Dá um jeito De fechar a conta E a gente Precisa respeitar Esses limites E Primeiro Observar Sentir que eles existem E respeitar E não Tentar ao máximo Não ser engolido Pelo ritmo louco Que a Que a normose Leva Que a normose Acha que é Que é ok Eu vou Acho que essa tua frase Ela é uma frase Grande Dentro da tua exposição É meio que a tua conclusão Acho que ela pode Sair desse slide E aparecer Nesse slide Daí É claro que esse A gente já botou Pra dentro Como? O corpo Sempre vai Aí você botaria Maiúsculo Tentar Achar um jeito De fechar a conta E aí você pode Trabalhar o processo De Doença Que é um jeito De ele tentar Dar um Um ajuste Com um estilo De vida Inadequado Mas o que Que o Ayurveda Tá propondo? O Ayurveda Tá propondo Que você Ajude o corpo A resolver A dinâmica Metabólica dele Ok? Tá Aí eu tinha Aberto aqui No final Pra perguntas Mas eu vou mudar Pra antes de Vegas Agora Uma pergunta Se eu for Mudar Vegas Pra Chichi e Cocô Se eu for focar Em Chichi e Cocô Eu posso Posso colocar Antes de perguntas Ou melhor não Mesmo assim Eu Eu sugiro Que você coloque Depois Perguntas antes Pra ser Um lugar assim Você interagir Com a plateia Se a plateia Falar Não, não tem pergunta Você ainda Tem o que falar Se você Deixa a pergunta Pro final E as pessoas Não falam nada Fica naquela Sabe Então Não tem pergunta Beleza Tenho mais o que falar Tá todo mundo quieto aí Tô todo na cabeça Ok? Aham Tá bom Pronto Então Finalizo aqui Finalizo aqui E aí O marriage live Final de agradecimento Que pena Que irá Se não não tá aqui Porque eu tenho Com muito carinho Pra vocês Pra agradecer A oportunidade De estudar A Eurveda E aí É bom você Botar aí Referência Curso Achuínia A Eurveda Capítulo 1 Turma 11 Data E etc Site Assim Não quer A pessoa Não sei o que Porque a pessoa Vai falar Quem é você O que você tá falando Isso aí Sim Ok? Aí você fala assim Não quer Quer reclamar Vai reclamar Com o meu professor Eu tô aqui Só fazendo uma palestra Sim Inclusive Eu tinha pensado nisso Que alguém Vinha perguntar Falar Ó Estamos aqui Vai perguntar pra ele Que ele vai Somente responder Mas é isso Então Ah E sim Se você puder Se você puder Me passar essa imagem Com maior resolução Agradeço Também Vai tirar ela Do site Que no site Eu acho Que ela tem De maior resolução Ai Outra pergunta Tiago Eu queria colocar Algumas pesquisas Eu vou ver ainda Sobre ciclo circadiano E alteração hormonal Algumas coisas Eu sim Você acha que cabe Então pra mostrar Assim Você botar isso Antes de entrar No processo Do Agni Volta lá Pro slide É Aqui Assim Por aqui Ou então Depois que eu Falar Depois do 3 Eu só fosse você Eu falava um pouco De ocidentalês Ok Antes de entrar No IOVDs Ou então Aqui ó Que eu falo De Tom É muito solto Isso aí A pessoa já vai Estar de mau humor Contigo Assim Lá no slide 2 Se possível Do 2 pro 3 Antes de você Entrar com a palavra Você entrava Com o ciclo circadiano E etc Cria simpatia Da plateia Contigo Não fala IOVDs Com ela Antes dela gostar De você Entendeu Depois que ela Já falou Ah eu sei O que ela Ah esse tema Eu gosto Aí beleza Aí você começa A descascar O IOVDs Na testa dela Tá E outra coisa Também que eu ainda Não pensei É no tema Se você puder me ajudar Ou alguém Que vocês Meus colegas Acho ir Um tema Para colocar Porque Eu acho que não seria interessante Colocar um IOVDs Né No tema O ritmo Ciclo circadiano Que é o segundo slide Primeiro slide Assim Engana as pessoas Sim Finge que você vai falar De ocidentalês Ok É O título da palestra Tipo Por exemplo Biorritmo E ciclo Ajustes Metabólicos A um biorritmo Saudável De acordo Com o ritmo Da natureza Sei lá Quantas palavras Você pode Você joga Biorritmo Você joga Ciclo circadiano Você joga Pulsos Meio ambiente Ok A palavra Malã Não tem acento Eu chequei aqui agora Hidrata Mais malas Essa aí É sem acento Tá Ok Uhum Eu chequei aqui agora Eu chequei aqui hoje Eu chequei aqui agora 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 Eu chequei aqui agora